Música Rapaziada, o meu nome é Thiago, você está no canal, posso ver com a Rendi? Claro que pode, estou aqui para ajudar a TE, se você é novo aqui no canal, eu sou um dos sócios dessa empresa maravilhosa aqui, a Mega Motos Virtual. Ela foi fundada em setembro de 2003 pelo meu papai e pelo meu irmão mais velho, era uma empresa completa, tinha borracharia, tinha retífica, a gente fazia elétrica, fazia restauração de quadro, de chassi, alinhava a roda, fazia todos os tipos de serviço em motos, só não trabalhávamos com a parte de funilaria, a parte de pintura, isso nós terceirizávamos, tá bom gente? Eu entrei em 2004, um bebê com a cabeça gigantesca, magrelinho, ai que saudade quando eu era magro, meu Deus do céu, olha no fundo ali o computador de tubo, eu estou há muitos anos nesse ramo e eu não sou melhor que ninguém, a minha verdade não é uma verdade absoluta, tá gente? Eu só escutei muita opinião, aquele motoboy que andava 500km por dia usava castrol, aquele motoboy que andava 500km por dia usava móvel, o cara que usava o ideal malube, o cara que usava relação vaso, o cara que usava dídeo, o cara que usava importada. Cara, muito feedback desses motoboys, está tudo aqui na jaca aqui e a loja foi fechada, a loja foi fechada, existe? Nós fechamos a loja em 2016, a loja física, para focar somente em venda de produtos via internet. Esse vídeo é gravado em 2023, os preços que eu vou falar é de fevereiro de 2023, pode ser que aumente e diminua quando suba o vídeo e coloque o preço na tela para vocês aí, tá? Cara, eu depois que eu abri esse canal, vocês estão me ajudando muito, tá? Eu fechei a loja física em 2016, ali no balcão você aprende tudo que está quebrando nas motos, quais são as marcas mais queridas. Agora na internet não tem como eu saber, por quê? Quando um cliente devolve um produto, ele não fala o porquê, ele só aperta devolver grátis e não quer nem saber, tá? Então fica difícil ter um feedback. E aqui no YouTube, cara, estou conseguindo muitas informações de vocês. Gente, eu alonguei demais nessa entrada aí, muita gente deve ter saído, mas fica aqui que eu vou dar... Mano, olha o que eu vou fazer, cara. Ó, filtro original Honda, eu vou quebrar esse filtro aqui para a gente saber o que tem dentro. Isso é igual ao original. Olha o que eu vou fazer, tomara que meu pai e meu irmão, que são os meus sócios, não assistam esse vídeo, senão, meu filho, olha, isso aí vai dar um BO, tá bom, gente? Vamos lá. Filtro original de combustível. Na minha humilde opinião, você precisa fazer um esforço e comprar um original, tá? Essa é a minha opinião, cara. Ah, mas tem paralelinho? Bom, tem. O melhor paralelo, na minha opinião, de colegas mecânicos que eu sempre converso antes de fazer vídeo, é essa marca aqui, ó. Filtro de combustível Metal Leve. A Metal Leve fornece para muitas motos originais de fábrica. Quando você tira o filtro original de fábrica da sua moto, muitas vezes ele é Metal Leve. Só a Honda coloca o login delas lá, tá bom? Então, o melhor filtro paralelo que tem, na minha opinião, é o Metal Leve. Outro filtro que eu gosto muito, mas é uma qualidade um pouquinho abaixa, mas é um filtro muito bom, campeão de vendas, muito barato, é essa marca aqui, tá? Marca Valflex, tá? E o nosso bonitão, lindo, maravilhoso Honda, que é Zika. Agora vamos descobrir por que que ele é tão Zika. Eu vou estourar isso aqui para mostrar para vocês o que que tem dentro de um filtro de combustível. E se tem tanta, eu vou quebrar também o original, para a gente ver se tem tanta diferença assim, tá bom, gente? Vamos lá. Os preços, tá? Eu peguei aqui o filtro de combustível original Honda da XRE, tá? Ele custa R$27,74. Eu vou rasgar R$27 aqui, tá? Esse mesmo filtro paralelo da marca Valflex, ele está saindo R$13,74. Gente, eu não tenho esse filtro Metal Leve da XRE porque não compensa. Provavelmente o Metal Leve custe R$22. Com R$5 a mais, você pega um genuíno na concessionária, tá? Então, eu não tenho esse Metal Leve para a gente comparar aqui, tá? Infelizmente. E para a gente ter uma ideia de preço, tá? É isso que você tem que pensar na hora de você fazer uma revisão na sua moto. O original da CB250F, ele custa R$71,74. Já o Valflex custa R$13. Cara, dá para você comprar uns 7 filtros enquanto você compra um Honda. Isso é uma coisa que você tem que analisar. Pô, Tiagão, vou tentar fazer um teste com paralelo. Vamos ver. De repente você faz um teste com Valflex que custa R$13. E a sua moto tem o mesmo desempenho. Não acontece nenhum problema, tá gente? Enfim, a parte triste. Ah, outra coisa. Outra coisa, gente. Ah, Tiago, eu não consigo achar Metal Leve para a minha moto. Eu vou dar aqui umas dicas de marcas que eu gosto, tá? Que eu não tenho reclamações, que é a marca. Metal Leve é a melhor, na minha opinião. Fran é a segunda que eu acho melhorzinha das paralelas. E Veda Motors. Muita gente não dá nada para Veda Motors, mas cara, pensa nos produtos bons, gente, tá? Veda Motors tem uma qualidade incrível, tá bom? Vamos lá. Meu Deus. Gente, eu sempre esqueço todos os vídeos. A minha intenção aqui não é vender. Aqui a minha intenção é mostrar produtos para vocês, para que você faça uma compra segura e economize na hora de comprar, tá gente? Eu só quero like, só quero inscrição. Vou rasgar R$27,00 e R$13,00 aqui para fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Vamos lá. Ai, que dó, mano. Eu estou até tremendo. Isso é louco. Eu não sei nem como é que eu vou abrir isso aqui. Se dá para abrir, se não dá. Parece que é meio chumbado isso aqui. Ó, filtrinho, Ronda. Está escrito Ronda aqui, tá? Mano, como é que eu vou quebrar isso aqui, cara? Ferrou. Não tem como quebrar, não. Gente, eu vou tentar fazer o negócio aqui e eu já volto, tá bom, gente? Vamos ver. Rapaziada, eu até suei, malandro. Mano, que dificuldade de abrir esse filtro, velho. Nossa senhora. Gente, basicamente, é isso aqui, ó. Esse aqui é o paralelo da Fran, da Valflex, tá? E esse aqui é o original Ronda, tá? Não tem como você saber primeiro quem por dentro aqui. Olha, estou até ofegante, cara. Se tem alguma marca, tá? Não tem nada marcado. Tá? Você olhando aqui assim, ó. Não dá para ver muita diferença, né? Se você for olhar. Aquele é papel celulose que fala. Não sei se é esse nome aqui. Quem souber, escreva nos comentários, tá? Olha, cansei, velho. Esse aqui é o original e esse é o paralelo. Eu olhando aqui, cara, não tem nenhuma diferença. A única diferença que eu estou vendo aqui entre os dois é que o original tem tipo esse filetinho de ferro aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver, ó. Tem um filetinho de ferro. Já o paralelo não tem nada, tá? Essa é a única diferença. Cara, por dentro, aparentemente, não tem diferença nenhuma. O que eu gosto muito de fazer nos meus vídeos é pesar, tá? Olha, gente. Você já deu like? Não custa nada, gente. Olha, me custou aqui R$40,00 fazer esse vídeo, ó. Alopei tudinho o filtro, ó. Tá maluco, rapaz. Ó. O filtro original, ele pesa 31 gramas. E o filtro Valflex paralelo. Peguei certo. 34 gramas. Rapaz, que da hora, mano. O peso não vai significar qualidade nem nada. Gente, eu estou brincando aqui tudo, né? Agora, falando sério, Provavelmente, Esse papel dentro da Honda Deve ter uma qualidade de absorção melhor, sabe? Só que, cara, Se você gosta de dar aquela economizada, Eu acho que não vai ter tanta... Tanta... Tanta diferença assim, não, gente. Mas Honda é Honda, né, mano? Filtro de combustível. Poucas peças eu coloco original na minha moto. Dentre as originais Que custam um absurdo na lead, Eu coloco o filtro de combustível original, tá? Olha, mano, Landro. Cortei aqui os filtros de combustível Pra vocês verem o que tem dentro, tá? Se tem muita diferença do original pro paralelo. Olhando, posso ver com a mão? Não tem muita diferença, tá? Mas garanto que a qualidade do papel, tá? Até esse filetinho de metal aqui Deve dar uma boa diferença, tá? Invista no original. Só não invista se o preço tiver, tipo, O paralelo 10 e o original 200. Aí eu acho que seria ideal você pensar E consultar o seu mecânico Se valeria a pena, tá? Gente, eu só quero o like. Eu só quero a inscrição. Compartilha esse vídeo. Se não gostou de alguma coisa, por favor, Escreva nos comentários o que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado E que na próxima eu melhoro, tá bom, gente? Muito obrigado por ter visto o vídeo. Até o final. Valeu e até a próxima. Até o final. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.